Hoje vou revelar pra vocês a lista do canal Mundo Alto dos melhores SUVs semi-novos até 70 mil reais. Os montadores estão fazendo uma grande sacanagem com o PCD, dando aqueles bônus merrequinhas, subindo o valor dos carros pra vender, então a gente veio trazer aqui a opção de semi-novo PCD até 70 mil reais que você vai comprar, não vai precisar de isenção, você vai ficar livre pra adquirir esse veículo e vender quando você quiser ou quando aparecer algumas boas oportunidades no zero quilômetro. Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha, que é muito importante. E assiste o vídeo depois da vinheta, vamos falar já da primeira opção. Já que você já se inscreveu, já deixou o joinha, vou apresentar aqui pra vocês a primeira opção que eu trouxe até 70 mil reais de um SUV interessantíssimo é o Jeep Renegade na versão Sport com motor 1.8 eTorque ano 2017, podendo encontrar até 2017, 2018, nessa configuração, que vai de 65 a 70 mil reais. É um excelente carro, tem um motor oTorque 1.8 de 130 cavalos e 18 quilos de torque, 19 quilos de torque, né? Tem muita gente que reclama do consumo, mas sabendo rodar, vai bem. O que esse carro te oferece de interessante é esse design do Jeep Renegade que é muito famoso, né? Muito bem visto, muito bem quisto pela população brasileira. O acabamento interior muito bom, com painel emborrachado. Algumas versões você encontra com ar-condicionado digital do Sport. Freio de mão eletrônico, né? Um espaço interno legal. Suspensão independente nesse carro também é uma coisa muito bacana, te dá um conforto bem legal. Não tem uma manutenção muito cara. Para revisão você vai gastar em torno aí de 3 mil e pouquinho. Se bem que você vai pegar um carro aí que talvez nem precise mais de revisões, né? A gente tá falando de revisão é mais pra zero quilômetro. Então tem um custo de manutenção interessante, não é aquelas mais caras aí. E não costuma apresentar problemas mecânicos nesse carro. Câmbio muito bom, câmbio aizinho. Então é um carro que eu recomendo você comprar por 65 até 70 mil reais. Outra opção que eu vou trazer de um SUV também é do Tracker LT 2017 ou 2018. Esse da foto que você tá vendo. Já é o Tracker de terceira geração aqui no Brasil. Ele vem com a motorização do Cruze, que é um motor 1.4 turbo, de 153 cavalos e quase 25 quilos de torque. É um rojão pra andar esse carro aqui. Muito bom de desempenho esse veículo. É um carro que tem um acabamento interessante também. Na versão LT ele vem com bancos e tecido. Tem um acabamento ok por dentro, nada espetacular. Mas tem um conjunto mecânico muito, muito bom. Ponto negativo desse carro. Consumo às vezes elevado e tem um porta-malas de 306 litros, que são porta-malas não tão interessantes assim. Porém é um carro com uma mecânica também confiável. Essa mecânica do Chevrolet, esse câmbio automático de seis marchas não costuma dar problema. É um carro bonito. E já que a gente começou a falar de Chevrolet, vamos falar também da Spin, que é uma das opções que eu coloquei nessa lista aqui. E nessa lista eu coloquei ela por ser um carro de várias utilizações. A Spin que eu selecionei é uma ano 2019, já com essa frente nova, o facelift que ficou mais bonito. Versão LTZ, que é aquela Spin que vem com bancos em couro e sete lugares, podendo rebater. Quando você rebate os bancos, ela tem 553 litros de porta-mala. Então você tem um bom porta-mala. Quero colocar mais pessoas, você deita os bancos e consegue colocar duas pessoas menores lá no banco de trás. Ideal pra criança, né? Daí você tem sete lugares. A Spin, ela tem um motor 1.8 tradicional lá da Chevrolet, que utilizou no Cobot em vários carros com 111 cavalos, 17 quilos de torque, câmbio automático de seis marchas, bem confiável da gama da Chevrolet, utilizada em quase todos os seus veículos. Não dá problema. Tem uma manutenção barata. É um carro difícil de quebrar, né? Não tem uma manutenção cara. Todos esses carros que eu estou escolhendo pra você, estou pensando muito nisso, em custo de manutenção. Então a Spin, eu seleciono ela pra ela ser bem útil, né? Você tem várias utilizações pra esse veículo. Ela tem também uma mecânica confiável e um preço interessante. Uma 2019 versão LTZ, você compra aí de 65 também a 70 mil reais. Vai da sua barganha no mercado. E você vai ter um carro aí bom pra utilizar no dia a dia pra você que precisa de um porta-mala grande. Tem 553. Se você precisa de espaço pra levar pessoas, tem sete lugares. E pra você, meu rondeiro, que já estava lá no comentário perguntando Cadê o Honda HR-V? Tá aí um Honda HR-V ano 2016. A Honda, quando tem uns carros um pouco mais caros, a gente pegou um ano um pouquinho mais velho. Em 2016 você consegue achar até 70 mil reais. Versão EX, que é essa daí. Com motor 1.8 de 139 cavalos e 18 quilos de torque aproximadamente, o Honda dispensa apresentações. Um carro com uma mecânica muito robusta, dificilmente te dá problema. Se você pegar, pesquisar e achar um carro desse aqui com baixa quilometragem, você pode comprar e ser feliz. Também tem um bom nível de equipamentos, como a multimídia original da Honda, que não é aquelas coisas, mas vai te oferecer o entretenimento interno. É um carro bom, bonito, e dentro de 70 mil reais na realidade de hoje, tá até barato, né? Queridinho dos PCDs também, a gente tem a opção de comprar com 70 mil reais, até 70, o Creta 1.6 na versão Pulse, não é a versão PCD, tá? Essa versão Pulse, no ano 2017, vem mais completinha, com rodas de alumínio aí, de liga leve de 17 polegadas, kit multimídia, um acabamento mais primoroso, já vem com farol de milha. É o Creta de linha, né? Não era aquele peladão PCD. Esse carro ali tem um motor 1.6 da família Gama, né? Utilizado em quase todos os Hyundai dessa geração, com 130 cavalos e 17 quilos de torque. É um motor interessante pra ele. Os usuários, os donos desse carro aqui, reclamam um pouco do consumo dele, mas toda SUV, se você for ver dessa gama aqui, que eu trouxe pra vocês, todas elas têm esse ponto em comum. Consumo não é o mais interessante. E se você quer comprar um carro visando consumo, não é SUV que você precisa. Você precisa de um compacto, de um híbrido, de algum carro dessa categoria. Quem quer SUV sabe que vai ter que abrir mão um pouco do consumo, porque não é dos melhores. E é assim com o Creta Pulse 2017, que você, PCD, pode comprar. É melhor e mais bonito que o peladão PCD que vende. E você não precisa ficar três anos com esse carro. Se você quiser comprar hoje e vender, amanhã tá livre pra fazer o que quiser. Vou terminar essa lista aqui com o Nissan Kicks na versão SL, que era a versão intermediária vendida em 2017. Esse carro aqui, ele tem rodas aro 17 polegadas, e se você trocar a frente dele, ele é igualzinho ao Nissan Kicks vendido hoje em dia na versão intermediária. Carro muito completinho, multimídia muito bonito, o painel é o mesmo, o motor é basicamente o mesmo, só muda alguns ajustes, né? Tem 114 cavalos e 16, 17 quilos de torque, câmbio CVT, mesmo tamanho de porta-malas, mesmo tamanho de entre-eixos, mesmo com relação de peso, potência, tudo a mesma coisa, só trocando a frente. Você compra aí por menos de 70 mil reais, um SL, que é a versão intermediária, pode achar com baixa quilometragem, né? Não vai pagar os absurdos aí, 80, 90 mil reais no PCD, tendo que ficar 3 anos obrigatoriamente com esse veículo, fazendo toda a documentação. É uma opção pra você, caro amigo PCD, que quer comprar um semi-novo até 70 mil reais. Vários desses carros aqui, você consegue achar por 65, 66 mil, economiza uma grana, tem um bom carro na mão, tá dentro da tendência, né? Andando com carro novo. Média aqui, o mais antigo foi 2016, a gente teve alguns modelos 2019, né? E se você pesquisar e vai ganhar, acha até carro 2020 por esse preço. Tá bom? Espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e tchau!